A implementação do serviço do Uber no município, eu falei, Ivo, eu tenho uma sugestão, bora colocar esse assunto em pauta, porque ele é mais urgente do que esse outro, não desmerecendo o outro assunto da questão do cumprimento dos horários bancários. Antes de entrar nesse assunto, eu só gostaria de fazer um pedido ao presidente da Câmara, em exercício, aos demais vereadores, sobre um aspecto que está prejudicando sobremaneira a sociedade ilhense e gostaria de aproveitar esse momento para fazer essa solicitação. Desde março de 2017, dois colegas de Ilhéus foram convidados para exercer cargos em Salvador, na administração superior do Ministério Público. E se ausentaram, deixando os cargos vagos, sem perspectiva de provimento, porque foi com prejuízo das funções, sobrecarregando, sobremaneira, os demais membros da casa, da instituição, principalmente, eu aqui que vos falo. Como quem já me conhece do trato, sabe que eu sou uma pessoa que busco honrar a missão constitucional que me foi depositada. E hoje eu estou um membro mais reativo do que proativo, o que está me deixando bastante incomodado. Por mais que eu tente manter o serviço regular, o fato é que a 11ª não está conseguindo promover justiça no município de Ilhéus, a contento e da forma que os cidadãos ilhaenses são merecedores. Então eu pediria que a Câmara votasse uma resolução, uma moção, não sei qual seria o instrumento adequado, e encaminhasse para a Procuradora-Geral de Justiça, bem como a ouvidoria do Ministério Público, solicitando a verificação da possibilidade de revogação dessa designação, para que os membros retornassem, ou eventualmente a disponibilização dessas vagas para colegas que sejam substitutos, e tenham essa mobilidade e possam ser realocados aqui. Tenho certeza que eles viriam com prazer trabalhar nessa cidade maravilhosa e ficariam felizes. Então não falta promotor para vir para cá. A questão é que estamos diante de uma situação que, muito embora ela seja legal, a situação é legal, porém ela é prejudicial ao município. Então temos que defender os nossos interesses. Então fica o pedido, o registro, o pedido encarecido a essa casa de nobres membros. Bom, vamos agora entrar no tema. A questão do transporte. Na verdade, o que se discute hoje aqui não é tão somente o Uber, mas é sim um conjunto de fatos que envolve o transporte concessionário regular, os uberistas, os taxistas e os assim ditos transportadores clandestinos. Bom, a Constituição já estabelece que esse serviço de transporte, na verdade, é encargo do município, mas, como em quase todos os municípios do Brasil, ele é concedido a terceiros. Então nós temos as linhas de ônibus que recebem essa modalidade de concessão para as linhas regulares e temos os taxistas que são os permissionários que recebem permissões para exercer sua atividade sempre dentro da lei, dentro de um número estabelecido, ou seja, de alvaraz. Enfim, é um serviço que é delegado do município para esses terceiros, cujo fundamento é uma lei. Em Leos, falando sobre o transporte regular, nós temos duas concessionárias, que são a Via Metro e a São Miguel, cujos contratos de concessão estão ainda em vigência, dentro de um horizonte próximo de possível prorrogação ou não. Então, hoje a situação é essa do município. Quando, agora abordando a questão do transporte clandestino em particular, quando o Ministério Público, defensor dos direitos consumeristas e também da probidade administrativa, se depara com a situação instalada em Leos, que é do conhecimento de todos, no transporte clandestino, não há como não atuar. Porque toda vez que esse serviço é concedido aos concessionários, é dentro de um contrato em que há um estabelecimento da tarifa que deve respeitar um equilíbrio orçamentário financeiro do contrato. Equilíbrio financeiro. Então, o que não aconteceu em Leos é que esse contrato foi concedido e, posteriormente, por questões sociais, necessidade, enfim, premidos por essa crise econômica, algumas pessoas começaram a realizar esse tipo de transporte. Ele, do jeito que está sendo feito e, por isso, está sendo combatido pelas instituições, ele é bastante pernicioso para o município. Porque nós temos uma lesão em três esferas. A civil, com a evasão de impostos, de contribuições previdenciárias, de recursos para o município. Nós temos a evasão de recursos dos concessionários. E isso pode ensejar, futuramente, um reajuste no valor da tarifa, tendo em vista que há uma vampirização do sistema por terceiros. Isso pode refletir na tarifa, prejudicando, em última forma, o consumidor. E temos também a questão criminal, que é o enfoque dado hoje pelo Ministério Público, que é o exercício legal da profissão de taxista, como estamos dando o enfoque hoje. Então, o Ministério Público, diante dessa situação, em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, SUTRAN e 13ª SIDRATRAN, vem cumprindo com seu papel legal, seu papel constitucional, de impedir a realização de um serviço que não é permitido pelo município até então. Até hoje, 1º de novembro de 2017. Não significa que o Ministério Público seja contra o transporte. Não. O que o Ministério Público é contra o transporte é feito de forma ilegal. Se algum dia o município, em uma decisão política, resolver regulamentar de forma correta essa questão, automaticamente cessa o interesse do Ministério Público de combater esses ilícitos. Então, conceitualmente, o problema é a ausência da regulamentação e da legalidade do serviço que é desempenhado pelos transportadores clandestinos, que hoje é alvo de combate do Ministério Público que encabeça essa força-tarefa com os órgãos já mencionados. Muito se fala, quando abordamos a questão do transporte clandestino, na má qualidade da prestação das linhas regulares. Isso é fato. Muito é falado. As linhas demoram, são demoradas, não há qualidade de higienização, as linhas são mal feitas, o estabelecimento das linhas... Enfim, há uma série de reclamações que chegam no Ministério Público. Bom, a questão é, esses atributos negativos, qualitativos e quantitativos não podem ser justificativas para a implementação de um serviço ao arrepio da lei. Então, se o serviço regular é mal feito, que se punam as concessionárias. O município tem previsão contratual de aplicar multas. Essa Câmara Legislativa pode abrir uma CPI do transporte de lheus coletivo. O Ministério Público pode investigar por meio de inquérito civil. Mas, como eu estou dizendo, senhores, como eu estou respondendo por outras promotorias, hoje eu não tenho tempo sequer de investigar. Então, se a Câmara conseguisse abrir uma CPI e encaminhar o resultado das investigações e da apuração, etc., para o Ministério Público, facilitaria muito a minha vida no sentido de corrigir os defeitos, as imperfeições do sistema, hoje, coletivo de transporte. Mas persistiria ainda a questão do transporte clandestino. Essa decisão, hoje, é uma decisão política, mas que ela necessariamente tem que passar por critérios técnicos. Porque não basta apenas o gestor falar assim, bom, então vamos resolver o problema. Vamos criar um sistema complementar de transporte, concedendo mais 10, 12 linhas. E a questão está resolvida. Aí, temos duas questões. Primeiro, a viabilidade técnica, que tem que ser verificada pelo órgão de trânsito, após a realização dos estudos. E o impacto disso no equilíbrio financeiro do contrato de concessão já estabelecido. Em Léus, esses contratos, eles estão com um horizonte de verificação de prorrogação, ou não, e a prorrogação são cinco anos relativamente próximos. Então, se existe um momento ideal em que, em se pensar, a criação do subsistema complementar, ou do sistema complementar, realmente seria a partir de agora. O que não é certo e que pode ensejar um prejuízo bastante grande para o município de Léus, é implementar um sistema na vigência de um contrato que, quando concedido, o concessionário teve uma perspectiva e, de repente, vê parte dos recursos que mantêm o equilíbrio do contrato destinados a um sistema alternativo. Então, o momento é esse. O momento é propício. Agora, passa por estudos técnicos e pela decisão política do município, executivo e legislativo, em se votar a legislação e ver essa questão. Quanto ao Uber, aí como falou o vereador Ivo Evangelista, o Uber, se realizado ao arrepio da lei, regulamentando, ele é tão ilegal quanto o transporte com destino. Afinal de contas, ele não pode ser exercido sem que haja uma regulamentação marco legal vigendo aquele serviço. Porque é serviço público. O Uber, nada mais, nada menos, é do que um táxi de luxo em que a corrida é demandada para a pessoa própria mediante a utilização do aplicativo. Então, diferentemente do que possam pensar, o Uber não tem respaldo legal para acontecer em Ilhéus e precisamos de um marco legislativo. E agora, eu passo já a entrar nessa questão. Porque, qual é o grande problema do Uber? Então, por que se fala assim? Bom, porque aqui sempre se combateu, já estamos há quatro anos combatendo o transporte alternativo e agora se fala já de imediato em regulamentar o Uber. Já que teria que também atender a critérios técnicos e a vontade política do executivo e do legislativo. A questão é bastante simples. O transporte clandestino, hoje, com quanto já haja notícias de uma variação, ele compete diretamente com as concessionárias das linhas regulares. Então, a captação dos clientes normalmente é feita nos pontos de ônibus ou nas proximidades dos pontos de ônibus. o Uber, ele atua como um táxi sob encomenda. Sob encomenda. Então, a diferença é que o Uber é uma atividade que vai ser dificílima, dificílima, quase impossível de ser fiscalizada e policiada pelo município. Grandes municípios com recursos, com orçamento grande e equipamentos, enfim, todos os recursos humanos e materiais não conseguiram debelar. Então, resolveram partir para a regulamentação desse serviço para, pelo menos, resolver a questão, já que é impossível de se controlar. A verdade é essa. A verdade é essa. E hoje, qual é a nossa situação? com o método conhecimento notório e também foi relator. E temos na... Agora retornou para a Câmara dos Deputados após emendas do Senado um projeto de lei que regulamenta essa questão. Bom, a questão está certa. Realmente, eles têm a competência privativa, a União tem a competência privativa para regulamentar sobre transporte e trânsito. cabendo aos municípios regulamentar de forma complementar a norma federal. Então, muito embora estejamos preocupados com essa questão aqui, Léus, o fato é que o que vier do Congresso, e isso ainda vai ter muito pano para a manga, eu acredito, o município de Léus vai ter que se ajustar conforme as diretrizes maiores estabelecidas pela União, pelo Congresso, pelo Congresso Nacional. Agora, isso não nos impede de forma momentânea, emergencial, diante da realidade dos fatos, aprovar uma legislação local, assemelhante à que já existe no Distrito Federal, em São Paulo, regulamentando. Regulamentando. Então, na verdade, eu ouço assim falar, o Ministério Público quer mandar. Não, o Ministério Público apenas acompanha os assuntos de interesse da sociedade, ele é esse, e contribui com suas colocações, e atua quando amparado pela lei, que é o que nós fazemos. Então, essas são as minhas colocações que eu gostaria de fazer. eu entendo que, por exemplo, desde quando esse contrato foi concedido de concessão das linhas regulares, surgiram novos agrupamentos habitacionais que não estavam contemplados na concessão originária, e que eventualmente poderiam ser ofertados dentro de um sistema complementar para os clandestinos. Então, na cabeça aqui, rapidamente, eu sei que os interessados sabem mais que eu, mas temos o Morada do Porto, Sol e Mar, indo para o Couto, Parque Universitário no Salobrinho, e outros. Então, conceitualmente, 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 após um estudo técnico realizado pelo órgão de trânsito e verificada a possibilidade e o impacto, quantas mil pessoas e usuários foram, surgiram após a concessão do contrato. Então, hipoteticamente, esses novos núcleos poderiam ser contemplados por um sistema alternativo, um sistema complementar. agora, tem que se fazer o estudo técnico e tem que ter a vontade política. Então, o sistema restringir-se ia a esses núcleos. Tudo bem, as linhas já passam na frente, mas, enfim, como não havia antes, há essa possibilidade. Há essa possibilidade. Se, caso fosse aprovado, o transporte alternativo continuasse fazendo no centro, ia ser punido do mesmo jeito. Só que aí, ia ser punido de forma administrativa pelo município, já que a profissão já estaria regulamentada pelo município. Mas, enfim, as colocações do Ministério Público são essas. Eu, opinião, opinião, eu entendo que, muito embora tenhamos esse projeto de lei tramitando em Brasília, acho que seria válido, essa questão da regulamentação do Uber, para que não aconteça em municípios que preferiram deixar a revelia ou não tiveram a capacidade de enfrentar o problema e houve um grave transtorno entre os permissionários de táxi, inclusive com episódios de violência e os uberistas. E fica a questão da possível verificação do sistema complementar dentro dessa perspectiva de novos núcleos que surgiram sem prejuízo também do panorama maior, que é antes da revisão, antes da possível renovação, prorrogação do contrato de concessão, o município, através do órgão técnico, fazendo um trabalho sério, analisar a possibilidade de implementação, sim. agora implementar um sistema já existente na vigência do contrato é temerário, é temerário, pode trazer consequências gravíssimas para o município, inclusive com a denúncia do contrato pelo concessionário, ele simplesmente entregar o serviço, denunciar, por quebra contratual, com a responsabilização do gestor e dos demais envolvidos no processo. Agora, a cada vez que mais que o contrato se avizinha de sua possível prorrogação, é favorável para resolver. Agora, tem que ter o diálogo, tem que ter o estudo e como o Ivo falou, sem imposição, uma discussão serena, vendo os prós e contos, a viabilidade e dentro do que é possível e do que é legal para que os interesses sejam ajustados. No mais, eu agradeço a presença de todos e vamos continuar os debates.